Oi pessoal, eu quero mostrar pra vocês como se faz sour cream mexicano. Uma receita bem simples. Sour cream é aquele molhinho azedo que é bem famoso na culinária mexicana. Então eu vou posicionar a câmera para que vocês vejam os ingredientes que eu irei usar. E o baby Nicholas está aqui me auxiliando. Bom, eu irei utilizar vinagre branco, um limão taiti. Ô meu amor, você está muito inquieto. Por conta do dentinho, gente, vocês estão vendo o Nicolas aqui. Uma caixinha de creme de leite e cream cheese. Sal a gosto. Na verdade, recomenda-se uma colher pequena de chá. Mas eu acho que vai muito a gosto. Ô meu amorzinho, vamos ensinar o pessoal a fazer sour cream. Bom, gente, deixa eu abrir aqui o creme cheese. Mamãe vai fazer sour cream, porque o papai gosta. Deixa eu abrir a minha caixinha de creme de leite. Isso aqui é bom, porque não tem soro. Opa, sujou um pouquinho ali, mas não tem problema. Deixa eu pôr aqui, suco de um limão. Deixa eu ficar um pouco longe por conta do baby nico, eu acho. Deixa eu lavar minhas mãos bem rapidinho. Uma colherzinha de chá, na verdade eu ponho bem rasinha, assim, de sal. Duas colheres pequenas, desta de vinagre branco. E é só mexer tudo, até ficar um creme bem homogêneo e consistente. Depois, gente, é só guardar na geladeira até o momento de servir. É uma delícia. Bom, eu vou tentar pôr o Nicolas em um outro local pra eu mexer bem o meu creme, o meu sour cream. E, no mais, é isso. É basicamente isso, mexer bem, pôr na geladeira até o momento de servir. Se vocês fizerem, deixem aqui nos comentários que eu quero saber. É ótimo pra servir com nachos e com outros pratos de sua preferência. Então, um beijo. Espero que vocês tenham gostado dessa receitinha. Super prática, rápida e que é uma delícia. Tchau, gente!